Vai trabalhar você, vai trabalhar Agora vai ter os noventa minutos Ah, Gonçalo, muito bem Vai ter os noventa minutos, a gente promete a vocês aqui Desde quando começar Até acabar, a gente vai cantar sem parar Porra, porque o Nauti faz foda O Nauti é grande E a gente não merece dar uma porra de outra E vocês tem que construir a gente Porra, então é sangue do ônibus E vamos subir essa porra, rapaz Tamo junto, porra Tamo junto, vai subir E aí, a gente Como eu falei com vocês, eu vou falar no Valeu todo, ser o cara líder Hoje do elenco Independente de tudo, a gente tá aqui pra apoiar A gente não tá aqui pra cobrar, agora Esse não é o momento, é De fato, esse aqui não é o momento, a gente quer apoiar A gente quer incentivar vocês A gente quer que vocês reivindiquem o sangue do ouro O suor de vocês, com o sangue e meio na alta Então, a gente quer o máximo de emprego de vocês A gente quer contundência de vocês Dentro de campo Vocês precisam jogar pela gente Pela camisa, pelo malto, pela torcida Pode esperar que a gente vai fazer uma festa do caralho, velho Do caralho a gente vai fazer uma festa dentro pro estádio, tá ligado? Então... Apoio vai ter Aí a gente vai pautar pra fuder, porra A gente tem que ficar na mesma citonia A gente fica na mesma citonia também, porra Quem é seu pedaço, tá courses no europa paraisle A gente está um manto... A gente vai pautar pra fuder, meu irmão A gente vai cantar esse caralho, tá ligado? A gente renta junto, a gente tá junto, ou não tá, porra Tá junto, paraié. Tá junto, porra, e vocês sabem... Ai tá junto ou não tá, caraié. Vamos correr. Tá junto, porra. Vocês sabem que nessa competição dessa série ser, essa camisa aqui é a mais pesada. E se cada um de vocês tá vestindo é porque vocês têm competença, certo. O que a gente faz é o que todo mundo tá dizendo. O que aconteceu da primeira até a 18ª rodada não importa. A partir de sábado é outro campeonato. E vocês têm competência pra levar porque a gente tem a camisa mais pesada, certo. Vamos jogar bem que fez foi 2019, você tava, inclusive você que subiu a gente, então a gente confia em vocês, beleza aí, velho? Vamos, 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 vamos acima deles, tipo, vamos acima deles, tipo, vamos acima deles, tipo, vamos acima deles, tipo, os caras estavam lá, né, a gente vai apoiar até o final, a gente vai vibrar com vocês, agora vocês tem que entregar em campo também, pra que o Náutico possa vencer, e que o Náutico é grande, e que o Náutico é a camisa mais pesada dessa Série C, e de fato é, quando a gente olha ali pros concorrentes do Náutico nessa Série C, não tem outro time com a camisa mais tradicional do que a do Náutico, o Operário não é, Brusque não é, São José não é, aí você, ah, se bem que tem Pai Sanduí e Remo também, né, eu esqueci desse grande detalhe, tem Pai Sanduí e Remo também, tem que fazer um bom estudo de casa, vale até a pena, de fato, depois eu me debruçar e analisar ali um pouquinho do Remo, um pouquinho do Pai Sanduí, mas a maioria ali, de fato, é aqueles times, assim, sem expressão nenhuma, de fato, no futebol, e sem aquela relevância e tal, e de ter conseguido alcançar objetivos expressivos, né, mas eu lembrei do Pai Sanduí e do Remo, então, já não sei se a camisa é mais pesada mesmo, não, tá, mas em comparação, a maioria é, enfim, teve todo aquele apoio da torcida do Náutico, mas depois, meus amigos, que acabou o jogo, o juiz apitou, o Náutico eliminado da Série C, confusão pesada nos aflitos, vou deixar aí pra vocês um trechinho do que rolou lá nos aflitos depois da eliminação do Náutico na Série C. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aparece, Diósni, aparece, cabra safado, pede pra sair do Náutico, pô! Vai contar todo mundo! Recuando a torcida do Náutico, foi pra cima dos seguranças, os seguranças recuaram aí, ó! Agora cheio de criança, de família... Sabe o que me esquentou nesse vídeo de Caio Chuva? É que ele, a frieza dele pra gravar tudo aquilo ali que tava acontecendo, pô! Tipo, tá tendo bala de borracha, pô! A polícia tá atirando, tá tendo confusão ali entre torcida policial, tu tá 10, 15, 20 metros no máximo de toda a confusão, e ele tava meio que tranquilo filmando tudo, pô! Tá ligado assim? Beleza, aquele é o cara experiente ali e tal, já viveu muita confusão aí em relação à torcida e tal, mas eu não sei se eu teria toda essa frieza pra afirmar tudo com a maior tranquilidade do mundo não, tá, rapaziada? Enfim, vamos dar sequência aí às imagens e a toda a confusão que aconteceu lá nos aflitos ontem, depois da eliminação do Náutico. Quebrou a anja. Quebrou a anja. Olha lá dentro, olha lá dentro, olha lá dentro. O que foi? Vai, dinam lá dentro, é. Olha aí, pão ali. Não deu pra peluxo. É bala de borracha, eu acho. Isso é bala de borracha? Acho que é. Eu recebi boca agora. Não. 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 Agora virou praça de guerra. Muita briga. E pra finalizar o vídeo, a conclusão é, óbvio, nada justifica a violência e o grande ponto é que o esporte continua carregando o Pernambuco nas costas. O esporte é disparado o maior time do estado e o esporte está muito na frente dos seus rivais. Não pelo fato do esporte estar aqui conquistando glórias, como a Copa do Brasil, como a Série A, ou estar fazendo campeonatos ali na Série A ou na Libertadores de muita expressão. Não. É só pelo fato dos nossos rivais estarem aqui despencando, ano após ano, sem conseguir competir sequer numa Série B, por exemplo. Quando o Náutico tá na B, briga pra não cair. Pra C. E cai pra C. Agora mais um ano na Série C que não chegou nem a brigar pelo acesso. Porque pra você brigar pelo acesso, você tem que se classificar pra fase dos quadrangulares ali. Depois, vem o Santa Cruz. O Santa Cruz tá sem divisão, então o esporte continua carregando o Pernambuco nas costas e os nossos rivais não conseguem nem fazer cosquinha ali. Em se aproximar do esporte ou algo do tipo assim. Bom, é isso, tá, gente? Abraço aí, deixa o like mais uma vez, se inscreva no canal e ativa o sininho, a gente volta aí mais tarde. Valeu!